E comigo aqui nos lançamentos de verão 2001, Joana Prado, tudo bem Joana? Tudo ótimo! Moda, o que é moda pra Joana Prado? Dá um look geral nela? Ah, eu acho que moda é a gente usar o que a gente gosta e desde que esteja em harmonia. Acho que não tem uma moda, tipo, ah, eu vou usar aquilo porque tá na moda. Não, acho que é você se sentir bem com a roupa, tá feliz com aquilo e estar em harmonia, que eu acho que é muito importante. Joana, beleza, você sempre faz a propaganda do Elis Belt, mas a gente sabe que não é só aquilo. É, o Elis Belt, ele me ajuda muito assim, ele me ajuda quando eu vou viajar no avião, eu coloco o Elis Belt. É que eu sou suspeita pra falar, mas eu uso ele mesmo, incrível como todo mundo me pergunta. Todo mundo me pergunta se funciona, se eu uso, mas eu uso mesmo, mas não é só isso. A academia, conta pra nós a academia. É, a academia eu faço no mínimo três vezes por semana, assim. Na verdade, hoje em dia eu tô malhando muito menos do que eu malhava antes. Antes eu tinha tempo pra ficar umas três horas na academia. Hoje em dia eu fico assim, uma hora, faço o básico mesmo, tipo meia hora de glúteo, só glúteo, dou preferência sempre pra bumbum, perna. E é isso, alimentação, eu gosto de comer de tudo, mas evito o chocolate, que eu era uma chocólatra assim, assumida. Refrigerante eu cortei, dou prioridade pra água, muita água, bebo muita água, frutas, verduras, acho que é isso. Bom, há pouco falávamos com a Ariane Carneiro e ela disse que você é a campeã de vendas da Playboy. Eu adoro a Ariane, foi, né, foi recorde e foi legal porque assim, eu fiz a Playboy porque a personagem pedia, não tinha por que eu não fazer uma Playboy, mas nunca que eu ia imaginar que eu ia bater o recorde e fiquei super feliz, assim, tô super satisfeita, mas é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas têm mania de achar que a gente é perfeita. Eu não sou perfeita, gente, eu tenho os meus defeitos, eu sou normal como qualquer pessoa. E o programa é positivo? O programa tá super legal, eu gravo de segunda a quinta, na sexta-feira eu tenho um quadro que é a Captura da Feiticeira, que eu adoro fazer, tem o show do esporte também, que é todos os domingos, que vai aumentar agora o tempo de duração dele, eu tenho 15 minutos de programa e vai pra meia hora, vou ganhar mais 15 minutinhos, graças a Deus. Tenho o Pânico na Jovem Pan também de segunda a sexta, do meio-dia às duas, e chega porque não dá mais tempo de fazer nada. Tem o meu site também, que eu vou dar endereço, que é www.joanaprado.com, sem o BR, que assim, é uma coisa que eu adoro fazer, eu que escrevo, sabe, eu que tiro as fotos, então é super legal. Você tá falando pro Rio Grande do Sul, algum recado em especial? Se eu estivesse por lá algumas vezes. Sua, eu sou suspeita pra falar também que eu adoro, de paixão. Então, sempre que dá, assim, todos os meus reveiões, faz 5 anos que eu passo o reveião, só que eu passo em Santa Catarina. Mas assim, adoro o Sul, sempre me trataram super bem, a receptividade lá foi maravilhosa, todas as vezes, e o carinho dos gaúchos, dos manezinhos ali de Floripa, é sempre muito bom. Então, um beijo pra todos vocês. Obrigado, Petriciana. Imagina, obrigada. Obrigada.